Estamos com imagens do nosso helicóptero sobrevoando Paraisópolis. Fizemos uma grande reportagem ontem mostrando os bailes que aconteciam na comunidade e eu avisei ontem aqui, falei assim, olha, de quarta pra quinta já tem um baile marcado e vai virar a madrugada inteira. Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento. Pega mais uma braba, pega, pega. Eu boto, 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 aproveita, vem por cima que minha pica tá no olho. Eu boto, 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 aproveita, vem por cima que minha pica tá no olho. Se tu quer, tu vai tomar, 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 toma, pesada, taia, toma, pesada, porra, toma, não ata na chota, toma, surra de perota. Toma, pesada, taia, toma, pesada, taia, toma, pesada, porra, toma, não ata na chota, toma, surra de perota. Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Pega mais uma braba, pega, pega Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap, que o meu papinho acaba com ela A vinha, deixei eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela check na cara Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Aproveita, vem por cima que minha pica tá no óleo Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Vai, toma, pesada, taia, toma, pesada, porra Toma, não anda na chota, toma, surra de perota Toma, pesada, taia, toma, pesada, porra Toma, não anda na chota, toma, surra de perota